E aí galera, tudo bem? Antes de começar o vídeo, eu ia pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, você que não é inscrito. E você que é inscrito, compartilhe com seus amigos e nas redes sociais pra ajudar o canal a crescer. Beleza? Agora eu vou entrar nas configurações gráficas, para vocês verem a qualidade que estou jogando. O game tá em 1080p. Eu deixei o V-Sync ligado, pro game correr mais fluido. Deixei o filtro. Aqui algumas opções estão no alto e outras no médio. Deixei também alguns filtros ligados. Aí nessa qualidade o game fica bem bonito, já é um game bonito. E a configuração que estou usando é um Ryzen 5 1600 AF, junto com a placa-mãe Asoc A320M HD. A VGA é uma GTX 1060 de 6 GB. Estou usando também 8 GB de memória RAM DDR4, de 2666 MHz. O aeroporto que vou decolar agora é de Luanda. É uma cidade no interior do Paraná. É onde eu morava. Avenida aqui embaixo. Deixa eu fazer a volta aqui. Tá bem parecido. Eu não estou jogando no modo em tempo real, porque eu estou gravando à noite. Então eu personalizei o clima. E de dia fica mais fácil para achar o destino. Vamos ver se eu consigo. Eu vou seguindo aqui a rodovia. Para ver se eu acho. Mas antes eu vou dar uma passadinha aqui na cidade de Luanda. Para mostrar para vocês. A entrada ali, aquele meio ali, é onde corre o espolo anda, uma vez por ano. Ainda acabei de passar. Está bem parecido mesmo. Ali na frente, tem esse cruzamento. Ali bem no meio, ali, é... Sempre costumam ter um parque de diversão, um circo. Aqui é uma cidade grande. Ela tem aproximadamente 30 mil habitantes, se eu não me engano. Mas o objetivo é achar o rio Paraná, que faz de vidas com o Mato Grosso. Então vamos fazer a volta aqui. É bem bonito por dentro, né? Essa aeronave. Daqui de longe, eu estou avistando um lago, né? Que fica bem na entrada. O pessoal costuma pescar nesse lago. Aqui eu tenho os peixes. Eu também já pesquei algumas vezes nesse lago. Estou procurando o lago agora. E aqui é a entrada da cidade. Vamos ver se eu consigo achar a casa onde eu morava antigamente. Nessa cidade. É uma cidade pequena. Tem aproximadamente 3 mil habitantes. Eu vou ver se eu consigo achar a casa. Aí eu vou deixar um... Eu vou sinalizar. Aonde se localiza a casa aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui eu já avistei o telhado. Consegui ver o telhado da casa. Deixa eu... Fazer mais uma manobra aqui. Se aproximar mais. Aí eu já avistei. Eu vou deixar um pontinho na tela aí. Vou indicando onde é a casa. Mas já consegui visualizar aí. Tá muito parecido mesmo. Agora eu tenho umas árvores na frente. Eu vou deixar sinalizando aí aonde é a casa. Bem parecido mesmo. Agora a gente vai pegar uma estrada aqui. Ela não é asfaltada, né? É uma estrada de terra, né? E ali embaixo, na frente, tem uma pontinha onde passa um rio. Um riozinho. Correndo, né? Aí passando por cima da ponte. Tem essa ponte. E vamos seguir essa estrada aqui. Seguindo essa estrada. Vou sair... É... Passar próximo aonde meu sogro mora. Vou ver se eu consigo achar a casa. Depois a gente vai... Sentir do Porto Rico. Né? Sobrevoar o rio Paraná. Tá exatamente... Pra não dizer igual, né? Tá muito parecido mesmo. Vamos seguir a estrada aqui. Essas partes redondas aí do lado da estrada, costumem, de quando chove, muito, enche de água. Tá muito parecido. É isso mesmo. Quem a gente tá chegando, tá? Perto, né? É... Seguindo a estrada é muito... É mais fácil de... Arcar o destino. Passei muitas vezes por aqui. A maioria das vezes, dia de domingo, né? Fim de semana. Tá exatamente... É muito idêntico com ela. É isso aí. Vamos seguindo aqui. Ah, eu peguei a direção errada. Na verdade, era pra eu ter virado a esquerda. Eu peguei a direita. Essa parte aqui, no caso, se eu seguir direto, vai sair em Luanda de novo. Só procurando o caminho. Lá, perto, onde eu saí do aeroporto. Então, eu vou manobrar. Eu vou voltar e vou pegar a esquerda de novo. Peguei o caminho errado aqui. E aqui, a gente vai sair em Luanda. Mas... E a gente tá bem próximo do rio agora. É muito bonito. Esse rio é muito bonito. Esse rio é muito bonito. Ali do meu lado esquerdo, tá Porto São José. Aquela cidade ali. E a próxima, lá na frente, é Porto Rico. Aqui de longe, já avistei a prainha. Fica bem lá na frente. Vamos lá. Eu vou diminuir a altitude aqui um pouco. Acabei nesse próximo derrime. Opa! Vamos lá. Aqui do lado esquerdo, Porto São José. É isso mesmo. Essa é a cidade de Porto São José, do Paraná. Agora a próxima é Porto Rico. A sombra do avião, por cima do avião, é bem detalhado. É um ótimo esse mirador. Eu gostei muito. Agora a gente acabou de passar para o São José. Agora a próxima cidade é Porto Rico. Aí eu vou tentar pousar naquela prainha. Que fica bem ali no meio do rio. Já deu pra ver a prainha aqui, né? Que ver, ela tem... Tipo um areião. De longe, parece pequeno. Mas não é tão pequeno. Estamos chegando. Com essa cidade, já é... Porto Rico. Tem um clube ali. Deixa eu ver se consigo ver a piscina. Ali tem as piscinas. Ali é um clube. Tem algumas piscinas. Tem algum tempo como água. Eu não cheguei... A conhecer esse clube. Não cheguei a entrar ainda, né? Mas passei perto já. É isso mesmo, galera. Aqui é Porto Rico. Vamos dar uma olhadinha de perto. Depois eu vou até a prainha. Aqui é a parte onde ficam as barrancas, né? Do rio. Vai muito turista nessa cidade. Quer dizer, bem muito turista. Aquele ponto ali, ó. Aqui entra um pouquinho pra dentro do rio ali. Vim bastante. É, ficou muito parecido mesmo. Muito legal. Tem alguns barcos ali na beira do rio. Exatamente muito parecido, galera. Agora vamos até a prainha. Pessoalmente eu não cheguei nessa prainha. Só de longe, né? Mas tem muitas pessoas que costumam ir de barco até essa prainha. Principalmente turistas, né? Estamos chegando ao destino. Eu vou me preparar aqui pra pousar. Vamos ver se eu consigo pousar, galera. Agora é a parte mais difícil. Estamos chegando. Não me deu pra ver. Parece que tem algumas barracas, uma coisa assim. Estamos chegando. Ficou mais rápido. Deixa eu diminuir aqui a velocidade. Senão... Opa! É, deve ter esse burro. Passei por dentro da árvore. Mas consegui pousar. Chegamos. Então, galera. O vídeo ficou bem longo. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Você que não é inscrito. E você que é inscrito, compartilhe com seus amigos. E nas redes sociais pra ajudar o canal a crescer. Beleza, galera? Então, fui! Valeu! Tchau! 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 Oh, 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 oh